Salve, salve galerinha, estamos aqui para mais esse vídeo, eu, Kalel do canal RR Filmes, nosso parceiro Adriano arretando sempre na edição, um alô para o meu parceiro Júnior de Rondonópolis, ele ligou lá no dia do evento para a gente, pedindo aquele alô, diz que está sempre assistindo o canal, ele e a galera de Rondonópolis, aquele abraço, estamos juntos, bora lá, canal Cravados no Chão, aqui de Boa Vista também, um alô também para o Danilo de Lino, Irã Matheus e Dairã, são pessoas que estão sempre assistindo o canal aí, estão sempre comentando, então você que está assistindo o nosso vídeo aí também, comente, deixe sua sugestão, vamos entrar num bate-papo aí com o canal, que é isso que a gente quer, está sempre diretamente com você. Agradecer, primeiramente a Deus, nossos patrocinadores, que sem ele, o canal também não estava se estruturando cada dia mais, RR Autoposto, Laurence Imports, meu parceiro KS, lá do KS Acessórios, o nosso parceiro Sidomar, lá da Mania Motopeças, meu parceiro Peçanhas, issofilmes, moleque que é reta no issofilme aí, Filipinho Guincho, o homem que é reta aí, sempre nos rebaixados, ele está levando para onde você quiser, meu parceiro Alaph, lá da I9 Stories, quer ir no estilo para o evento? É só passar lá, que lá você encontra de tudo. J Rodas, nosso novo parceiro aí, está sempre ajudando o canal, foi o ganhador das Rodas 17, é um homem que nem precisa, mas ele disse que vai estar vendendo preço de banana. E agradecer aí o nosso parceiro Júlio César, é um cara que acreditou no canal, que fechou agora com o time RR Films, mas o nosso mais novo patrocinador, lá da Mega Frio. Aquele abraço, meu parceiro, tamo junto, valeu! Então é isso aí, não se esqueça, deixe aquele like pesado, sente o dedo no like aí, pesado, se inscreve no canal, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, bora compartilhar o vídeo, e vamos mostrar como foi o Rebaixa Roraima Extreme, foi top, é nóis, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí